Fala pessoal, beleza? Lázaro na área trazendo mais um videozinho de FIFA 21 Ultimate Team pra vocês E nesse vídeo nós vamos analisar o novo conteúdo que a EA mandou hoje Sejam eles objetivos, sejam eles DMEs, enfim Eu ainda não cheguei a olhar dentro do Ultimate Team o novo conteúdo Então eu vou ver junto com vocês Vou compartilhar também dicas pra que a gente possa ou lucrar com aquilo que a gente já vendeu Ou então fazer novos investimentos dependendo do que acontecer com o mercado, beleza? Pra você que é novo por aqui, está conhecendo nosso canal agora, mano Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like porque ajuda demais no crescimento do canal E pra aquela galerinha que deseja melhorar a gameplay Mano, não dá família, não tem como Você tem que conhecer o curso de FIFA ministrado por um pro player amigo meu Não vou falar o nome dele, você vai se surpreender E eu vou deixar o link lá na descrição E também aqui nos cards desse vídeo, beleza? Bora pro conteúdo! Já estou aqui dentro do FUTBIN Eu particularmente prefiro ver o conteúdo dentro do FUTBIN Porque quando eu venho aqui, ó E eu venho aqui, ó, em objetivos, né? Que seriam ali os DMEs Eu já tenho acesso a tudo que a EA mandou Então vamos supor que ela tenha mandado 5 DMEs Mano, vai estar tudo aqui Diferentemente do console Que aí eu tenho que ir lá, abrir um lugar, abrir outro É meio chatinho, tá bom? Vamos analisar aqui Ela mandou grandes confrontos da UEFA Champions League Aquilo que a gente já sabia E ela mandou aqui, ó, um DME É flashback? Flashback? Flashback do Cole Seune Vamos dar uma analisada nessa carta aqui Primeiro a gente analisa a carta Depois a gente analisa se vale a pena ou não Tá? Então aqui nós temos dois DMEs Tá? Vou abrir os dois aqui Pra gente poder ter uma noção melhor Do que que pede em ambos os DMEs Vou fechar aqui agora Vou abrir aqui um squad pra ficar mais fácil E vou abrir aqui outro squad pra ficar ainda mais fácil Tá? Vou subir aqui porque aí vai ficar mais fácil de você ver Elenco 84 Um jogador Da Premier League Tá? Um elenco 84 Da Premier League Um elenco 85 Da França Então basicamente é isso daí Tá? Que a galera tá pra fazer Deixa eu abrir de novo aqui Que aí a gente vai analisar agora a carta Vamos clicar aqui na carta Pra gente poder dar uma analisada Primeiro É da Liga da França Então assim E é francês Tem muita gente pra dar link com ele Tá? Então não vou te falar que o link vai ser difícil Porque não vai É muito fácil linkar esse cara É um zagueiro que tem um pace razoável pra zagueiro Mano A única coisa que a galera quer em um zagueiro É pace Mano É pace Não dá Não tem como Só pace que importa na porra do zagueiro Porque os atacantes nesse FIFA Os caras estão endiabrados Então assim Na minha concepção Não vale a pena Tá? Esse Cousco Ciel Nome difícil do caralho Porra É Não vale a pena Porque é uma carta inegociável Mano Você vai pagar 100 100 pratas aqui numa carta inegociável Mano Junta mais Mais um cado Junta mais do que o dobro E compra o Varane Tá? Eu acho que Não compensa na minha perspectiva Não compensa Eu não gosto de DMEs Arriscado Tá? Então eu fiz Já fiz alguns nesse FIFA Coisa que no outro FIFA eu não fiz Já fiz alguns nesse FIFA É Mas Eram muito baratos Diferentemente Desse daqui Tá bom? Então meu veredito Não Não vale a pena Tá bom? Voltando agora Pra falarmos aqui Dos grandes confrontos Tá? É A maioria da galera Votando aqui Que não gostou Então isso já me preocupa Eu vou votar aqui no Conselho Que eu não gostei também Foda-se votei Ah Ajax E Liverpool Toma lá Gajo Toma lá Paris Saint-Germain E Manchester United Eu falei Porra Eu falei Respeita seu pai Respeita seu pai Menino Eu falei Que ia vir A galera Falou que não Então Aí está Assim como Na semana passada Chupa Nós acertamos De novo Jogadores do Manchester United Jogadores Do PSG No mínimo Dois Vou subir aqui Que acho que Vai dar pra vocês Verem melhor O CL Raro Um jogador Ixi E o elenco Ali 77 É aquilo que eu falei De você não pegar Carta com overall Muito baixo Tá E aí você ganha O que Cara Você ganha O que Que pacote Que tu ganha Aqui Deixa eu ver Aqui É Um Pacote Prime De jogadores E um Pacote De ouro Raro Premiação Bem ruim Por isso Que a galera Votou Que não Vale a pena Por isso Que a galera Deu dislike Por isso Que a galera Deu dislike Deu dislike Gostoso Mano Porque É muito caro Pra você fazer Essa porra Desse DME Mano É muito caro E é um pacote Muito Muito fraco Posso mandar real Eu ia fazer Mas vendo aqui Agora Não Eu não vou fazer Tá Paciência Se você ainda Não listou Os seus investimentos Se você ainda Não listou Os seus investimentos Aconselho Que você Se você Não listou Aconselho Que você Liste Imediatamente Não coloca Por um preço Muito caro Porque as cartas Não vão subir Muito Tá bom Então tenta Ganhar um lucro Ali em cima Mas não se iluda Não coloque Por um preço Muito alto Porque você Não vai conseguir Vender Beleza Galera Não tem muito mais O que fazer Nesse vídeo A não ser Vamos dar uma analisada Aqui no mercado Vamos ver Como que tá Eu queria Fazer junto Com vocês Esses DMEs Ou pelo menos Abrir esses packs Mas a grande verdade Mano É que Não vai compensar A não ser que eu veja Aqui no meu elenco E eu tenha Todas as cartas Inegociáveis Aí eu faço Beleza Mas se eu não tiver Vou ter que Deixar Pra depois Tá bom O mercado de cartas De overall É 85 Começou A dar uma subida Tá Começou a dar uma subida Aqui Ontem tava Muito Muito baixo Overall 86 Continua Muito Muito baixo Mano Vocês não tem noção De quanto lucro Que isso daqui Vai dar Tá O 84 Tá baixo Mas eu não vejo Cartas Assim Com lucro Absurdo Pra ser feito Aqui em cima Então eu ficarei Ali mesmo Com os investimentos Em 83 E 85 Bacana E além aí Do trade massivo Que a gente sabe Que é aquilo Que mais Tem dado resultado A galera gosta De ver o elenco Da gente Como tá Deixa eu mostrar Pra vocês aqui O meu time Como tá Ou melhor Vou mostrar Primeiro os investimentos Vou mostrar Primeiro os investimentos Metas de transferência Eu tenho mais de 100 Tenho mais de 100 Então são todos Esses investimentos Aí Tá Eu não tô Eu tô passando Assim mais devagar Pra você conseguir ver Pra você conseguir Dar uma analisada Então tem mais de 100 Então tem mais de 100 Listados Tem um cada Aqui também Eu vou Dar uma olhada Agora Ver o que dá Pra tentar vender Não sei se Como que o mercado Vai reagir A esses novos DMEs Tá Então basicamente É isso Eu tenho cartas Que eu mandei Para o clube Também Porque eu deixei Lá como investimento De médio e longo Prazo E aí A gente vai mostrar O time Olha só Esse time aqui A zaga Perceba que eu Reformulei Minha zaga Toda E o goleiro Principalmente Mano Não dá Não tem como Jogar com zaga Lenta Nesse FIFA Mano Então assim Diego Carlos E Militão São os melhores Não Dá pra se ter Melhor Mas Cumprem bem O papel O Black É o deus Do joguinho Na minha perspectiva É o meu ponto de vista É o melhor goleiro Do jogo O Alex Telles Eu quero que o Do Manchester United Volte para os packs Pra eu trocar Esse daqui E o meu ponto fraco Aqui talvez seja O nosso querido Belerim É Quando o Alex Telles Sair com uma carta Do United Eu vou fazer isso daqui Tá É Que aí vai dar o link Ali do um Didi Com o Telles Ah E É Vai dar o link Do um Didi Com o Telles E aí eu coloco Aqui ó O O Walker Que aí ele vai dar Link verde Com o De Bruyne Tá É Nas pontas Eu tenho Uma defasagem Tá Que são essas cartas aqui Mas Eu testei o Sterling E testei o Mahrez E não senti diferença Nenhuma Pra essas cartas E aqui no ataque Eu também testei O Alba Meyang Mano Não gostei do Alba Meyang Erra muito gol Eu perdi Alguns jogos Da WL Bobos Por causa do Alba Meyang Tipo bola Que mano Ele tinha que fazer E infelizmente Ele não fez É O Firmino Tava jogando de meia Tava jogando de meia E aí eu resolvi Colocar o Firmino No ataque E deixar o Alan E um Didi Ali mais atrás Mesmo que eles Não sejam de criação Mas pra defender Então eu uso esses caras Aqui pra poder defender E eu uso o De Bruyne E os outros Pra atacar Eu acho que ficou Mais equilibrado O meu time assim E eu consegui Ganhar mais partidas Tá bom É Perdi uma grana Testando essas cartas Mas pra mim tá safe Porque esse ano Eu quero focar muito Na gameplay Quero focar muito Na jogabilidade E o trade Com menos solto Mano a gente ganha grana Todos os dias Então acaba compensando Pra gente finalizar Vamos falar aqui De WL né Eu vou gravar um vídeo Exclusivo mano Sobre WL Ficamos Como mano Ficamos como Ficamos Ouro 2 Ouro 2 Na WL Não sei se tem aqui Pra cá Se dá pra mostrar aqui Ouro 2 Eu não acredito Que eu fiquei Ouro 2 Na primeira WL Veja bem Eu vou gravar um vídeo Específico Mas eu quero desabafar aqui Eu cheguei Em 11 barra 2 11 barra 2 Isso é placar De elite Só que mano Eu perdi Umas 7 partidas Seguidas Não tem como Não entendi nada O que aconteceu Eu devo ter Tiltado muito O meu time não respondia Aí comecei a mexer Em formação Foi nesse momento Que eu decidi Trocar a minha zaga Porque o time Simplesmente não respondia Aí eu cheguei Eu precisava ganhar 5 partidas Consecutivas Pra poder pegar Ouro 2 E acabou Que deu certo Mano Foi Coisa de louco Essa primeira WL Foi sensacional Outra coisa importante Joguei todos os jogos Num dia só Fudeu né mano Muito louco Esse cara Mas é isso Galera Vida que segue Tamo junto aí Vejo vocês no nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau